Escapei da morte, agora sei pra onde eu vou Sei que não foi sorte, sei que está onde eu tô Não confie em ninguém, não Dinheiro no bolso, sou só congelou Foi antes do show, antes do show Vem antes do, antes do Nova com meus bro, antes do hype, eu sim, feijou Escapei da morte, agora sei pra onde eu vou Sei que não foi sorte Ok, eram rancos absais, mas fiz a fé ecoar como catedrais Sacro jovem, matico ao corais, tubarão morais de saberes orientais Meu cântico fez do Atlântico um detalhe quântico Busquei-me nos temporais, vozes ancestrais Não se mede coragem, tempo de paz Caminho sob as águas da mágoa do fango Aqui, essas regras que me impuseram Era o nada, hoje eu guardo o infinito Me sinto tido, a invenção do zero Não sou convencido, sou convincente Vem na rua que a rima fizeram A base na pasta, o undão arrasta, milhão me agasta Boa, boom, boom, afasta, basta, mente, rasta, vibra Recalibra o um, piang, igual um cineasta Eu busco a festa, eu busco a festa Me atento, eu mando o f... Masta, eu decido se cês vão lidar com o king Mas que vão lidar com o king E eu, tipo Azteca, vim da vida seca, tudo é O Saara, o Saara, o Saara, abundância, meta Tipo, sou Toma Sancara, quem cara e repara Fique recém-nascido, secado de... Mescla de Vivara, Guevara, Levara Minha caneta tá f... com a história branca E o mundo grita, não para, não para, não para O Saara, o Saara velho, nessa caravela Sério para velhos, que encaram pele em perspectiva Eu subo, quero tudo e ele chama de conceito Eu penso que joga um jeito, entrega a mão de f... Falando através dos manos, sou eu mirando e matando a f... Só quem gritou a morte pela norte, saca, que nunca foi forte Meto terno por diversão, é subalterno ou subversão Tudo era inferno, eu fiz inversão, a meta é o eterno, a imensidão Como a pele se acumula, eu sou da telha, eu pastorei a negra, ovelha, que bagulho dispersa Polinização, falta, conversa, até que nos chamem de colorização reversa Diz-se Não tem dor que verdurará, não tem ódio perturbará A missão é recuperar, recuperar e empoderar Já foram muitos anos na retranca, os pretos não choram, mas não levantam Não implora pinhar a bandeira branca, não cansa a garganta, levanta, não canta, não Atenção, na nossa ascensão, opressão Não tem outra opção, até tá tudo em prato, os limpos sem sabão A partida agora é papo reto sem rodar, olha direto nos olhos do preto sem já sai Dizem que eu vou sair, a meta pra mim nem tudo sai Chegai, é rimai, é ganhai, é corrai Escapei da morte, agora sim pra onde eu vou Sei que não foi sorte, sempre que está onde eu tô Não confie ninguém, não, quanto menos do Dinheiro no bolso, o oço tudo congelou Foi antes do show, antes do show, nem antes do Antes do Com meus bro, antes do Caipo sem feijão Escapei da morte, agora sim pra onde eu vou Sei que não foi sorte, sempre que está onde eu tô Música Canto todo TV, engordo, pronto pro lodo, tímido Somos reis, mano, olhos são eletrôs do sério Toco, trombo, corvos num cemitério de sonhos Gratas à lei, planos, troco de jogo, vendo roubo Pus a cabeça, prêmio, ingênuo, colhi sorrisos e falei, vamos É o novo tempo, momento pro novo, o sabor do vento Eu me movo pelo solo, onde reinamos Pondo pontos finais da dor, como Doriwa na dor Somos a luz, pode crer, estamos construindo Eu suponho não, creio medo a mão Em meio a escuridão, pronto, acertamos Nosso sorriso sereno, hoje, é o veneno Pra quem trouxe tanto ódio pra dizer Estamos acostumados e de onde estamos Às vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda, vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas desce que vai, que o sonho te traz Coisas que te faz É isso Então levante e anda, vai, levante e anda Vai, levante e anda, vai, levante e anda Sabe por que, meu parceiro, minha parceira? Você é o único representante do seu sonho na face da terra Se isso não fizer você correr, mano, nada vai, certo? Eu sei Câncer, quem morre ao fim do mês Nossa grana ou nossa esperança Delírio é o equilíbrio Entre nosso martírio e a nossa fé Foi contra a migalha nos escombros Lona presa esticada, linchada no ombro e nada Vim, nada, enfim, recria Sozinho Com a alma cheia de mágoa E as panelas vazias Irmão, sonho imundo Só água na geladeira E eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Blaine A mãe assume, o pai some de costume No máximo é um sobrenome Eu tô terror dos clones Esses boys conhecem mais Nós conhecem a fome, então Cerra os punhos, sorria Jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia Costuma pedir onde eu estou Às vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas esse é que vai Que o sonho te traz Coisas que te faz É o que te faz Percebido Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Somos maiores Somos maiores Nos basta só Sonhar sempre É isso Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salvo e forte E tenho comigo pensado E Deus é brasileiro E anda do meu lado E assim já não posso sofrer No ano passado Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu morro Não vou passar de morrer Não vou passar de morrer Mas esse ano eu morro Não vou passar de morrer Não vou passar de morrer Mas isso? Sim? Você está em isso? Sim Isso é tipo de coisa É isso que você faz Eu sonho mais alto que você E eu sou o meu lado Eu sou o meu lado Eu sou o meu tipo Eu sou o meu tipo Ou melhor Eu sou o meu lado Eu sou o meu lado Mano, eu sou mais que essa... Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda Estilo, água, eu corro no meio das pedras Na trama tudo, os drama tudo Sou um drama tudo Com cama, se afastar da lama Enquanto inflama o mundo Sem melodrama, busco grana Curso, capulanas, katanas Busco a nirvana, é o recurso É o mundo campo, a nós perder não é opção, certo? De onde o vento faz a curva Brota o pato reto Não deixo quieto, não tem como deixar quieto A meta é deixar sem shonken E o de nós sem teto, vai! Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro